Música Bora pessoal, um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência O assunto agora aqui no canal é o Grêmio, sim, o Grêmio E a possibilidade de contratar novamente o lateral direito Orejuela No final de semana surgiu a informação de que o Grêmio e o Cruzeiro estariam retomando as conversas Para que o Orejuela volte aqui para Porto Alegre e possa reforçar o tricolor gaúcho Eu fui atrás porque a informação que eu tinha é de que o Orejuela não poderia mais jogar o Campeonato Brasileiro Porque ele foi registrado novamente no boletim informativo de ar da CBF E não poderia jogar a final da Copa do Brasil Será que mudou alguma coisa? Pois bem, eu fui atrás e descobri muito mais do que isso Fica aqui que eu vou contar toda essa história envolvendo o Orejuela E uma pulga que ficou atrás da minha orelha Antes, te inscreve no canal do Vaguinha, tá vendo o vídeo Tá sendo injusto comigo Tá vendo o vídeo, não apertou no botãozinho ali Aí é sacanagem Aperta no botãozinho ali, te inscreve no canal Comenta aqui embaixo o que você acha O Grêmio deveria investir na contratação do Orejuela de fato Deveria pelo menos estudar esta possibilidade E será que ele pode jogar a Copa do Brasil? Eu vou falar sobre isso agora aqui Bom, aliás, vou falar sobre isso agora Direto, antes de falar sobre a pulga que ficou atrás da minha orelha O Orejuela não pode jogar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Temporada 2020, tá? Ele pode 2021 jogar o que ele quiser pelo Grêmio Se o Grêmio inscrever ele, é óbvio Mas ele não pode mais jogar as rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro Se ele voltar E não pode jogar a decisão da Copa do Brasil, gente E aí é que tá o grande detalhe Que tem muito a ver E que tá por trás Disso que eu vou contar pra vocês agora O Grêmio O Grêmio é muito grande, tá, gente? São muitas pessoas que comandam o Grêmio Mas a informação que eu recebi é que o negócio não evoluiu, não Não evoluiu nada em relação à possibilidade do Orejuela voltar e tal Que seria muito mais um movimento do Renato Que quer Orejuela de volta Ah, vocês agora vão fazer a pergunta pra mim Mas como assim o Renato quer o Orejuela? Ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro Ele não pode jogar a final da Copa do Brasil O Renato quer o Orejuela pra quê? Pra levar pra casa? Não Aí que tá Se o Renato quer o Orejuela Porque o Renato tá fazendo parte do planejamento do Grêmio Pra sequência da temporada Não tá claro pra vocês? Isso diz muito A montagem do elenco pra próxima temporada Passando pelas mãos do Renato Diz muito sobre a permanência A renovação de contrato do Renato com o Grêmio A informação é essa, tá, gente? Eu confirmei essa informação Que é de fato o Renato que está querendo Que está insistindo Pra ter o Orejuela Porque o Renato gosta demais do Orejuela A direção do Grêmio Não vai fazer nenhum movimento mais Mais forte agora Porque vai esperar a decisão da Copa do Brasil Tem a reta final do Campeonato Brasileiro Mas é muito mais a decisão da Copa do Brasil E aí sim Depois O Grêmio A pedido do Renato Vai atrás do Orejuela Se não foi ainda, Vaguinha Então é porque não sabe se o Renato vai ficar ou não É verdade A conversa aquela de três minutos Entre o presidente Romildo Bolsanjúnior e o Renato Só vai acontecer depois da final da Copa do Brasil Mas se o Renato está participando do planejamento E é nessa tecla que eu quero bater Se o Renato participa do planejamento E pede a contratação de um jogador Que já teve aqui, é verdade Mas pede a contratação dele É porque há um indício forte De que aquele acordo Pré-acordo entre Romildo e Renato Para a... desculpa Para a permanência do Renato até o final Pelo menos do mandato do presidente Romildo Bolsanjúnior É uma tendência sim neste momento Eu tenho falado muito sobre fadiga dos metais Sobre o cansaço do Renato aqui em Porto Alegre Cinco anos aqui morando em um hotel Tenho batido muito também nessa tecla Na fadiga dos metais Da... falta de soluções Que o técnico não consegue encontrar Dar soluções que o técnico não consegue encontrar Para resolver os problemas que tem o time Tenho batido muito nessa tecla E eu realmente estou com a convicção De que o Renato vai pedir para sair Que vai acontecer um acordo Agora, a montagem do elenco Para a próxima temporada Passando pelas mãos dele Sim, pode ser um indício Da permanência dele em Porto Alegre Orenruela É muito bom lateral direito Eu gosto do Orenruela Força em posição Bom na bola aérea Chega bem Eu acho que tendo sequência Com a camisa de um time Se não for a do Grêmio Do Flamengo Do Palmeiras Enfim, o time que contratar Orenruela Vai contratar um bom lateral direito Vai contratar um bom lateral direito Um jogador que tem futuro E que tem mercado A negociação aquela Antiga De passo fixado Que tinha com o Cruzeiro Aquilo ali Esquece O Grêmio saiu fora Não é recurso estratégico E não vai ter negócio Mas pintando outra possibilidade Outras condições O Cruzeiro precisa fazer dinheiro O Grêmio tem interesse O Grêmio, quando eu falo É Renato Tem interesse E se ele está fazendo A montagem do time É porque pode sim O Orenruela ficar por aqui Pessoal, muito obrigado Te inscreve no canal do Vaguinha Te inscreve ali embaixo Não se esquece Deixa o joinha Se você gostou do vídeo Ativa as notificações Um grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau